Paz do Deus Brasil, Paz do Deus Terra, Paz do Deus Irmandade Estou trabalhando aqui hoje, está meio sujo Fazendo um serviço de pedreiro, né? Alguns irmãos, acho que uns dois ou três, têm me ligado e falado Irmão, conta aquela obra do gás Então rapidinho, irmão, parei aqui, estou fazendo uma massa ali Rapidinho, eu vou contar para os irmãos Já há algum tempo atrás, eu levantei numa manhã Quando eu levantei, minha esposa falou Acabou o gás E eu falei, tá bom Orei ali, aquela manhã Já há algum tempo atrás, não recordo E peguei o bujão, coloquei na bicicleta E disse até, um rapaz que eu conhecia Falei para ele, o bujão fica debaixo da pia Guardado debaixo da pia E eu falei para ele, eu falei, moço, o senhor não vende para mim o bujão? Semana que vem eu venho e pago Eu disse, eu não posso vender Presto conta todo dia e eu não tenho como vender para você o bujão Falei, tá bom Então deixa o bujão aí E eu vou ver se eu consigo arrumar o dinheiro Para comprar o bujão Com três crianças em casa E precisa ter o gás Tá bom Peguei a bicicleta E voltei em casa preocupado Fui orar e esqueci Passou da minha cabeça Eu não lembrei mesmo Deu meio dia A esposa fez ali um macarrãozinho Deu a tarde Ela fez uma comidinha O café da manhã E assim passou, irmão Eu esqueci Ela também não se lembrou Passaram quinze dias Depois dos quinze dias Eu passei na frente do gaizeiro O rapaz que é de gás Ele gritou Falou, irmão Você não vai vir pegar teu bujão vazio Que você deixou tem quinze dias Falou que ia arrumar o dinheiro para eu comprar Tá aqui teu bujão Aí eu a lembrei Assustei Corri para casa Falou, já volto aí buscar Vou pegar a bicicleta Já volto buscar Quando eu cheguei em casa Eu falei para minha esposa Falei, como que você está cozinhando? Ela falou, aquele dia você tirou o bujão E comprou Mas você viu colocando? Eu falei, não Quando nós fomos abrir, irmão, o armarinho embaixo Da pia Estava lá o caninho no chão Sem bujão de gás Não tinha bujão de gás Só o caninho no chão Quinze dias fazendo café da manhã Almoço e janta E com chama Esse é o Senhor que nós serve O Deus que nós serve Então você não se preocupa Aonde chegar esse testemunho Na guerra, na luta, na tribulação A chama que Deus acendeu Na tua vida Ninguém vai apagar Pode estar tranquilo A conversa A defamação O disse e me disse Me contaram Me falaram Não tem problema Você está em paz? Tua consciência está tranquila? Está servindo a Deus tranquilo? Deixa eu falar Nós não somos o melhor Que o Senhor Jesus Nunca Nunca Chamaram ele De ladrão Crucificaram Prenderam lá na cruz Agora nós queremos ser melhor Ninguém pode falar de nós Ah, se falar Eu estou chateado Ah, aquele irmão falou Tem problema Enquanto estão falando Deus está fazendo obra O gás está aumentando O câncer está indo embora O paralítico está andando O mudo está falando O cego está enxergando O demônio está correndo E a terra tem que temer E tremer diante do homem de Deus Aleluia Então não preocupa Tá bom, meus irmãos? O irmão pediu para gravar Aí naqueles dias O Senhor já tinha preparado o dinheirinho Fui lá, acatei o bujão Trouxe para casa Falei para a esposa Acende antes de pôr o bujão Quando ela foi acender A chama não tinha mais Quinze dias Cozinhando almoço Café e janta Sem bujão Não é que tinha bujão não O caninho estava no chão Esse é o Deus que nós serve E crê-lo é para todos, irmão Eu sei que Nem todos vão ouvir E vão crê-lo Mas não tem problema Você não vai crê-lo Nós vai crê-lo Você não vai crê-lo Não vai recebê-lo E nós vai crê-lo E vai recebê-lo Tá bom? Deus abençoe Brasil Terra Paz Deus Essa é a obra do gás E deixa eu continuar Fazendo a massa E rebocando a parede ali Salda a cidade A irmandade Aonde chega esse vídeo? Brasil Exterior Aonde passar Que a chama Que Deus acendeu Ninguém possa apagar Paz Deus Brasil Paz Deus Terra Mão Valdir de Tanagra Deus abençoe Mão Valdir